Palhaço Catatau, casa de pau e barriga de mingau, eu sou de São Paulo, mas viajo todo o Brasil também, divulgando o circo, né, e fazendo o meu trabalho de artesanato. Aí a gente vende esses palhacinhos pra melhorar um pouquinho o custo de vida da gente, né, e poder também cobrir as despesas de viagem, a gente procura viajar pelo Brasil pra alegrar as crianças. Tem o telefone de São Paulo, que é 019-3478-2068, que é da cidade de Americana, São Paulo. A gente tá armado com o Circo Moscou no Pinheirão. Obrigado, que Deus abençoe vocês, que possam divulgar o trabalho do pessoal de rua, que é muito gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.